Pra gente se amar Olha, a tarde de ontem foi agitada na cidade do Galo, uma torcedora muito especial realizou um sonho encontrar o craque Ronaldinho Gaúcho Olha aí, dona Flor Celina, ela tem 100 anos e tava lá realizando esse sonho, tem certeza de que o sonho do Ronaldinho é chegar aos 100 anos como ela, né? Dê isso pra ela aí, olha lá, a emoção dela, 100 anos Ela praticamente viu o Atlético nascer Brincadeira, 100 anos aí Ah, o Ronaldinho é o ídolo dela também, né? Com certeza Ela viu o Atlético ser campeão do gelo, hein? Olha, é, tem muita gente aí que não viu nem o título de 71, né? E ela viu do gelo Olha só, muito bacana, muito bacana E é muito legal também o Ronaldinho atender a torcida assim, né? E 100 anos, nessa condição que ela tá bacana, isso é importante também, né? Muito bacana, muito legal Bom, vamos seguir, porque a gente tem agora o nome do ganhador da camisa autografada pelo Ronaldinho Gaúcho Sabe quem foi? Ah, Lucas Calazans de Contagem Parabéns, Lucas, a nossa produção vai entrar em contato com você pra você buscar o seu super prêmio E agora sim, vamos pagar essa bendita dessa aposta, né, gente? Chega de enrolação? Quero ver se o Serginho dança tango Meu Olha, como assim, Zé? É pra dançar, não é pra fazer carão PC, ele tá pisando muito no pé dela, PC? Socorro Nossa, tá destruindo o pé dela, coitada Pézinho tão bonito, Letícia Olha o carão dele Olha Pensei, você queria ter pagado essa aposta, quem ganha vai dançar com ela, viu? Próxima aposta, eu pensei, quem ganha vai dançar com ela É, quem ganha vai dançar na Praça 7 também, viu? Sei, viu? Podia fazer uma promoção no Facebook do Gola Sonho, eu concorro, hein? Olha a cara de satisfação do Serginho Devia ter colocado ele pra comer bolacha pra um PC, né? Seria mais justo? Essa aposta eu comprei Olha só, tudo E essa cara? Eu não tô entendendo essa cara, o Serginho É pra tentar convencer a gente de que ele dança Valeu, Serginho, parabéns Dançou muito Nossa, que lindo Parabéns por ter conseguido alguém pra te ajudar nessa, né? Parabéns Cadê ele? Volta com o Serginho, hein, gente? Aí, voltou Aí, tá pago Um abraço pra todos vocês E foi um sucesso aqui Um abraço, Adera Leite Um abraço, Fábio Pinel Um abraço, Letícia Reina E continue com o meu material aí, moçada Tchau Eita Vai dançar mais um pouquinho, então, Serginho Gente, agora eu passo a bola pro Maracanã Tenho certeza que ele também tá achando esse pagamento de aposta Meio esquisito Tá parecendo mais presente do que pagamento de aposta Maracanã Acho que ele tem que pagar outra, não? Boa tarde, Letícia Boa tarde aí a todos os telespectadores do Golasô Ô, Letícia, vou ser sincero O Serginho Carudo Ele esfregou mais na menina Encochou ela mais do que dançou, viu, Letícia? Acho que ele aproveitou da menina lá na Praça Sete Agora, que bailarina, hein, sou? Até eu, que sou bobo, queria pagar essa promessa também, viu, Letícia? É, o Serginho engabelou a gente Deu um jeito Era pra ele dançar sozinho Apareceu lá com uma partner Ô, Letícia, o Serginho Ele não sabe mastigar e escrever ao mesmo tempo Agora, imagina dançar tango Você imagina uma coisa dessa, Letícia? É demais pro meu coração Mas fazer carão ele sabe Com certeza, com certeza Maraca, valeu Ótimo programa pra você O Golasô volta, moçada Na segunda-feira, ao meio de meia E vocês curtem agora Me chama que eu vou com o Marcos Maracanã Tchau Obrigado, Letícia Bom final de semana pra você E a partir de agora Tem Me Chama que eu vou com promoções